Nossa última live, mano, a gente tava trabalhando aqui no nosso zoológico, nosso zoo O Dapper e a Pão botaram os matinhos aqui no nosso portão, agora o mato cresceu, tomou a parada, ficou horrível A gente vai ter que dar uma melhorada nesses matos aí Tem uma galera online no servidor, mano, impressionantemente, olha lá, Max, Baguera, Beniboyreiro e o Pierre Nosso último dia aí, a gente trabalhou nesse zoológico, gente, estamos quase finalizando ele, hein, mano Falta fazer as jaulas e botar os bichos agora A terraformagem meio que já tá pronta, a maioria das paradas já tá pronta, tem que botar os detalhes, botar as jaulas, os bichos agora Mas, a gente não vai trabalhar nesse zoológico aqui hoje não, mano Hoje eu quero tentar trabalhar um pouquinho no nosso portal, na nossa missão no portal, velho Vamos já fazer isso daí logo de cara, vamos dar uma olhada lá no nosso portal Quero ver se a gente consegue tentar fazer esse quest do Richard também, hoje é terça, velho Ih, o Richard só já tá online, mano Caraca, esse ovo, hein, viciado, mano, é viciado Mano, aí que tá, ó, a primeira coisa que eu quero preparar junto com vocês vai ser essa nossa máquina, mano, esse nosso trilho de trem aqui Como vocês viram, no nosso última vez, a gente, no dia que o Quark estava querendo ir, muito louco A gente fez esse trilho de trem, fez esse vagão de trem aqui, muito doido Mas, a gente fez ele meio às pressas, velho Eu quero ver se eu faço um lugarzinho mais robusto, até porque o nosso plano é a bagueira aí junto com a gente, meio que de penetra Então, a gente precisa realmente de um lugar maior Esse trem tá muito pica? Então, mano, eu quero fazer um trem decente, velho Não é possível que eu vou ter que adentrar o Nether com um trem de piroca, mano Eu me recuso, chat Não é possível que a gente vai ter que entrar no Nether com um trem que tem um formato de roupa, mano Eu vou acabar lançando esse trem aqui pro Nether, hein, mano Desse jeito, eu tô rindo muito Mano, você tá rindo agora, mas e na hora que a gente for entrar no Nether com um trem de piroca, velho Que que é isso, chat? Não é possível um negócio desse, mano Mano, vocês vão aprender uma lição de vida agora, hein Vocês chegaram aqui na live nesse exato momento Vocês estão prestes a ver uma lição de vida, mano E eu ainda vou trazer pra você aqui, ó Aqui, isso é o jeito que você faz para solucionar os seus problemas, amigo Ó, pega a visão, ó Pega, 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 ó É isso aqui, ó É isso aqui, ó Esvazia sua mente Não tenha formato Sem contornos Como água Quando você coloca água num copo Ela vira Se você bota ela numa garrafa Ela vira a garrafa Você coloca uma chaleira Ela se torna uma chaleira A água, ela pode fluir Pode destruir Seja água, meu amigo Bruce Lee, meu irmão Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra ser água no QS&P, amigos O Bruce Lee já falou, meu irmão Seja como água Se ela entra num copinho Ela vira um copinho Se ela entra na chaleira Ela vira uma chaleira O que que isso tudo significa pra nós? Significa isso aqui, ó, meu parceiro Vou mostrar agora pra vocês o que que significa isso tudo aí pra nós Aqui, ó O que que isso significa pra nós Aqui, ó O que que isso significa pra nós? Seja como água, meu irmão Não vou ficar batendo de frente com o trem O trem tá uma merda Tá uma merda Eu não sei tirar esse trem Não sei tirar esse trem O que que a gente vai fazer? Vamos socar ele dentro da parede Acabou, mano Já era Evapo Solucionando problemas Desde 2086 Vambora Eu vou socar o trem dentro da parede, mano E vou fingir que ele nunca existiu, mano Eu não sei Tem trem aqui? Não tem Eu não vi nenhum trem Vocês viram algum trem? Eu não vi nenhum trem Vou empurrar ele dentro da parede, mano O trem não quer sair, mano A gente tem que respeitar a vontade do trem também, pô Tem que respeitar as vontades do trem, mano O trem tá feliz Ele não quer sair, mano Eu não vou, eu não vou sair Não vou tirar o trem, não, pô Vai, trem Com jeitinho cabe Se desfez é porque cabe Boa, moleque Resolviu o problema, amigo Bruce Lee Seja como água Aí, ó, meu irmão Tá lá Nunca existiu um trem de piroca aqui Nunca tivemos um trem de piroca nessa base Ninguém nunca vai saber que tinha um trem com formato de roupa que o Quackt fez aqui, mano Agora a gente faz o nosso trem bonito do jeito que é pra ser E, ó, solucionamos Acabou o problema, mano Pô, maravilha, mano Mas tinha um trem ali antes? Lógico que não tinha, mano Vocês viram o trem, chat? Vocês viram? Tinha algum trem ali antes? Não tinha, pô Tá, então, olha só O que a gente precisa fazer agora É um outro bagulhinho daquele ali de fazer um trem Deixa eu ver qual é o nome do item Ah, use um trem casing A gente vai fazer um trem casing Vamos fazer um trem da horinha ali, chat Pra poder ir eu, a bagueira e o Quackt Eu acho que essa missão deve acontecer esse final de semana Antes do final de semana Se pá, sexta-feira, sábado, não sei, né Por aí, mano Cheguei agora, perdi o quê? Nada, mano Não tinha nada Não tinha trem, não tinha nada A gente tá fazendo trem do zero aqui, pô Aí, mano Vamos fazer um super trem, mano Dale, papai Tá lá Vamos escolher uns materiais pra gente fazer O com ferro, você consegue fazer umas caixas de ferro bem robustas, ó Bloque de ferro industrial Vamos fazer Então a gente precisa primeiro de um formato, mano Tá, vamos fazer o seguinte Vamos começar fazendo um formato aqui Eu acho, mano Que eu vou fazer ele como se fosse assim Como se fosse uma seta, tá ligado? Se bem que eu acho que a gente tem que pensar sempre No problema que a gente teve com o outro trem, né O outro trem, ele era muito bonito Ele era muito da hora Só que porque ele era muito largo Ele entalou no portal da volta, mano Dava pra gente evitar esse tipo de problema, mano Então eu acho que aqui é assim, tá ligado? Eu vou precisar de vidro Vamos pegar uns vidros Tá, eu vou precisar também fazer esse cara aqui, ó Eu vou precisar de uma train casing Eu já tenho Cadê? Ah, putz Eu gastei as duas que eu tinha, né? Tá, então a gente vai ter que fazer mais uma train casing Então é uma breast casing com uma sturdy sheet Tá, vamos fazer as sturdy sheets É lava E depois macetadas Vamos preparar os bagulho aqui pra gente poder fazer o nosso trem, rapaziada Caraca, Richarlison Fala tu, fi Que roupa é essa, Richas? Tá acontecendo Mecharlison Reconhecimento Processando reconhecimento Meu Deus É o Mecharlison É o robô mais atual de todas as novidades Eu sempre quis ter um Mecharlison Estou muito feliz Não, falando sério Que que é isso aí, Richarlison? Que roupa é essa? Iniciando Ligação Com o operador Potinho, potinho, potinho Barra Potinho, potinho, potinho Barra Oi, pai Gostou do meu robô? Eu adorei esse robô, Rich Mas eu não Aposto que ele não consegue fazer isso assim, ó Será que ele consegue fazer isso assim, ó, Rich? Caraca, ele é realmente muito impressionante Mano, que roupa é essa, Richarlison? Pera aí, é do modo create? Tu tá com o jetpack nas costas? Tu consegue voar? Netherite diving helmet Netherite back tank, mano Que isso? Isso aqui é pra você conseguir respirar debaixo d'água? Test finished Caraca, filho, tu virou um robô Tu virou um robô aquático Eu sei o lugar perfeito pra gente testar os seus novos poderes de robô aquático, Richarlison É o robô, mano É o robô, Richarlison Não virei É meu robô Meu Deus, não é o Richarlison que tá aqui É um robô dele, velho Caraca Robô do Richarlison Mano, quero te levar no lugar pra você testar os seus novos poderes Vai lá, dá um mergulho aí pra gente ver como é que é a sua roupa de robô Olha isso É impressionante Ele anda como se ele estivesse andando no lugar normal Mas ele está debaixo d'água Ele é o robô Ele consegue andar debaixo d'água Mano Ele pula, ele faz parkour debaixo d'água como se fosse um player normal Ele não está nadando Ok, você passou no seu primeiro teste, Richarlison Robô, venha para a favela Aqui agora a gente vai pro seu maior desafio Olha, robô Você agora vai ter que enfrentar o maior desafio de todos Venha comigo, venha Tomar um banho Venha, robô Eu acredito no seu poder Você já entrou debaixo d'água Você anda debaixo d'água Agora você vem aqui e toma um banho, ó Toma um banho, ó Consegue tomar um banho? E aí? Olha lá, olha lá, olha lá O chuveirinho, ó Olha só, olha só Venha, robô Reconhecendo tarefa Processo inicializado Gravidade zero debaixo d'água Não é necessário proviver Pro procedimentos De lavagem em peças vindas De nether Uma região sem água Ah não, mano Qual palhaçada é essa, véi? O robô é feito pra entrar dentro d'água, mano Você não quer entrar dentro d'água, pô Não faz sentido Que isso, robovo Logo você é uma peça de poderes cósmicos e fenomenais Não consegue tomar um banho Robovo, você sabe onde é que tá o Richards? Será que você consegue chamar ele? Sim, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, ponto Pode chamar ele lá? Eu vou aguardar aqui, então Pode ser? Pode ser? Pode ser? Olha ele lá, olha ele lá, chate Olha ele lá Ele foi no cantinho Tá tirando a armadura Pô, que fofo, mano Ele foi no cantinho e tá voltando agora Na casa de pau Olha ele voltando na casa de pau Richardson, e aí, filho? Tudo bom? Tudo bom, filho? Como é que você tá? Querendo tacar água no meu robô? Meu Deus Richardson, você viu onde foi parar o robô? Caramba, que loucura Bom dia, pai Bom dia, Richardson Hoje é dia existe tomar banho, hein? Papai fez um chuveiro automático aqui pra você Vai lá Banhozinho, banho, banho Então chega aqui, meu filho Eu queria te mostrar aqui Qual o projeto que o papai tá trabalhando Então, ó, xixis Aqui a gente tem a entrada da ordem Que é no lugar mais aleatório possível A gente depois, inclusive Tinha que dar uma moral nela Mas Então Aqui tá o trem que seu pai tá trabalhando Eu quero tentar fazer um trenzinho básico Dessa vez menor Pra não ter chance dele entalar E eu tô preparando algumas máquinas Você quer tentar focar Fazer um formato de trem pra gente, xixis? Eu tenho alguns desses blocos ali De ferro compressado, ó Fica à vontade aí Faz o formato que você quiser Só tenta não fazer ele muito alto Nem muito gordo Porque senão ele pode estar lá de novo na volta Vou lá preparar um zinho Tá, então olha só, rapaziada Eu fiz Várias dessa chapa aqui, ó Então Eu vou precisar das brass casings Deixa eu ver aqui Eu tenho brass casings? Não Tá, pra fazer brass A gente vai precisar Moer Cobre e zinco Vamos pegar aqui, então Cadê o zinco, mano? Eu tô sem zinco, chat? Que zinco Boa Vamos moer os dois ali Armazém da galera Tá precário? Mano, é Tá triste demais Mas sabe o que eu tenho que fazer? Tenho que tirar essa warp aqui Que é esse que tá me ferrando, mano Teve um pessoal que pegou meu warp ali, velho Não sei se eles chegaram a usar alguma coisa, mas Bom, estamos fazendo brass ingote aqui rapidones 3, 2, 1 Foi Nice Agora a gente precisa fazer esse brass ingote Virar brass casing Pra isso Fui pra Dark Oak Vem nessa máquina aqui, ó Tô fazendo várias brass casing aqui, chat Boa Por último A gente agora vai fazer várias máquinas de trem Deixa eu dar uma olhada aqui, ó A gente vai ter que fazer diferente Eu vou ter que colocar Tirar essa madeira A gente vai colocar isso aqui, ó A gente vai mandar ele cutucar com isso aqui Nesse cara aqui Nice Isso daqui é o que faz os trens, mano Isso daqui é o que a gente usa pra fazer os trens Ok, foi tudo, foi tudo E é isso, chat Vamos voltar lá e fazer o nosso trem Pra poder ir pro Nether com o Quark Mano, eu tô ansioso pra essa missão, hein Será que a gente vai achar algum lugar diferente? Achar alguns itens bons lá? Tá, ok Eu preciso fazer isso aqui, ó Train concerts Tá, vou precisar de Precision mechanism E uma lava Hum, boa, Ritchie Tá ficando top, hein Vou fazer umas anelinhas ali na frente Que eu acho que vai ficar legal Não vai ser tão bonito quanto o trem Que o Taser e o Craft fizeram, né, mano Aquele trem era muito da hora, velho Caraca, o Ritchie tá cozinhando muito aqui no formato do trem, hein Tô curtindo, hein, Ritchie Deixa eu fazer só essa frentezinha aqui sem a janela Ok, então a gente tem uma janelinha aqui pra enxergar Esse bagulho, se eu não me engano, ele só vai funcionar quando ele estiver rodando Precisa de mais um banco pro motorista, velho Deixa eu pegar mais um banco ali pro motorista Sabe uma coisa que a gente tem que fazer nesse trem aqui que no último faltou? Um jeito decente de entrar e sair dele, velho Que no último a gente ficou preso do lado de fora sem conseguir entrar nele direito Nesse não podemos cometer o mesmo erro nesse daí, tá ligado? Eu acho que é melhor do que botar na lateral Da última vez na lateral tinha um buraco e a gente não conseguia entrar Aqui provavelmente sempre vai ter trem embaixo Então significa que vai ser mais certeza de que a gente vai conseguir entrar Olha aí o trenzinho como é que vai, chat Por enquanto tá bem feio Pra ser bem sincero, eu não sei sobre o teto, mano Você acha que a gente bota o teto ou faz o trem aberto? Hein, Ritchie, dá uma olhada aqui, ó Vai ali de cima da janela Eu vou quebrar um pedaço aqui do teto, qualquer coisa a gente refaz Eu tô tentando fazer um modelo de trem mais esportivo, entendeu, Ritchie? É um bagulho mais versátil A gente pode fazer uma frente pra ele mais bonitona Mas ele aberto Do jeito que tava, ia precisar decorar o teto Aí ia crescer ainda mais o trem Rolava ainda mais a possibilidade de a gente entalar de novo Vamos fazer o seguinte Vamos fazer umas peças do mod do crate Pra poder dar uma decorada ali O mod do crate tem uns negócios legais, mano Que fazem tipo as chaminézinhas do trem Que fazem aquele fi 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 Richard, seu pai é péssimo fazedor de trem, Ritchie Acabei de perceber que eu não sei fazer trem Esse trem tá ficando cada vez pior Calma, cara, calma Depois piora Qualquer coisa o nosso trem de backup tá ali na parede, mano Tá parecendo uma mini-navezinha, né, chat? Nota de 0 a 10 pro nosso trem, chat Eu não achei que tá tão feio não, mano Agora eu tô até satisfeitinho Ih, bateram 6, 7 Tá bom, tá bom 6, 7, passa de ano, velho Quer dizer, escola pública, né Em particular, nota média 7 Bom, a parte interior aqui eu gostei bastante, mano A gente tem aqui o lugarzinho com os dois tripulantes ali atrás Pai, assim E aí, Cuca Hello Oh, thank you Do you want to check it? It's been done Yes Ok I didn't know that you knew this place Come, come here, come here Sabe de tudo, né, seu safado Ah Wanna go Do you have the zoo Way, waystone Go to spawn Cucurucho I've been working to the project that you assigned me Almost completed, ok Is everything doing fine? Everything doing great I myself build this road This road is very good E leads to the zoo Caraca, mano Tô me enrolando Tô ficando nervoso aqui, chat Ele tem uma aura, mano Ele tem uma aura Ele deixa a gente nervoso, mano Ele deixa a gente nervoso, mano Olha, olha Psicopata, mano Caraca, botei o chat canseira Mandei pro Cucurucho É logo ali Tadinho do Cuca, mano Ele tá tudo que vem Caraca, vou tacar uma poção Vou botar uma poção de Speed 3 no Cucurucho Amigos Que que é isso? Overtrold Federation Caraca, é isso, mano Mano, viemos ser cobrados, chat Não tá pronto ainda o nosso bagulho lá, não, véi Tô, Cucurucho Welcome This is the zoo that we've been working on Ah, there's some stuff missing still But, ah, we have this gate over here It opens when you approach Oh, actually Let me just fix it a little bit Ok Sorry, sorry, sorry So, it's just open when you come Ah, you have the zoo here Ah, we build the place for the raccoons already They have some place where they can eat A little bit of water Here we have some information about raccoons and a picture of him in real life Uh, ficou linda a moldura do Riches Uh, there's a lot of information on the book too And we were planning the places for the other animals Uh, here are some samples of animals that we are going to put on the zoo Is this what you want us to do? Yes Ok, 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 ok Yeah, we've been cooking It's not 100% done I think at the end of this week, maybe I'm not doing my duties And actually, I have a place here, Cucuruchu I need to show you We're going to take a hand over here, chat We're going to take a hand over here, man So here, Cucuruchu Let me just show you something Ah This cage right here Ah We were planning Like The inside part is not 5x5 As you said But we were planning to put some white bears on it What do you think? Do you think it's good? Does it fit? Yes Ai, cadê minha câmera? Eu não tirei a foto, não! Era para eu tirar a foto com o Cucuruchu Ele preso Ok, ok, Cucuruchu Ok, ok I'm making my duties I'm making my duties Não! Era para eu tirar a foto com ele Ele preso na Jolim Pra eu zoar, man Não creio que eu não fiz Is everything correct? Is everything correct? Am I doing anything wrong, Cucuruchu? O que está faltando Que você deve cumprir é Tem que ter um lugar com água Tem que ter um lugar com comida Você também deve construir um segundo lugar You must also complete a second enclosure of this type You're in trying to conserve two species What are you saying, Cucuruchu? Like, if I When I, like Isn't this what you want? Like, putting animals Like, two of each species With water and food You're talking about this one, right? Yes Oh, ok, ok, ok If I put two of each species In a lot of those places It's going to be finished, right? You must have two enclosures of this type Ready to receive new species Cucuruchu I'm sorry I'm not understanding I'm putting on the good It's later Real quick Dois gabinetes Desse tipo Que estão prontos Para receber novas espécies Oh, yeah The plan is to make A lot of those enclosures It's going to be A lot of them It's not going to be Only two I'm going to build A lot of them To put all those species Each one of them Is going to have A place like this one That feed them With the picture And the book And the space with food And everything Oh, oh You want me to build a space Where you are going to put The animals? Is that? Yes You are going to put Oh Yes So when I finish Building the places For my animals I should leave two empties For you to choose the animal Yes Ok, I can do that Você já completou a parte da comida E da água que eram requeridas O requerimento Nesses espaços Está apenas Entregando o que é necessário Ok, ok, Cucuruti Ok I'm going to finish Building the other places And then By the end of the week Probably You have the place For the animals You want to put Inside as well Yes Ok, 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 ok Ah I hope you enjoy the island Mr. President Ai, eu adoro Quando me chama assim, mano Vai lá, vai lá Vai lá, urção Vou colocar Vou colocar você, Cucuruti Aqui nessa jaula É você que vai ficar Nessa jaula aqui, Cucuruti Você não viu Eu te tranquei ali Seu trouxa Cadê o print, mano? Cadê o print, chat? Cadê o print, mano? Vou tirar uma foto Que eu vou postar no Twitter Um cara Tem algumas beras pretras No O que você acha? Você acha que é bom? O que ele acha? Ih, 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 ih Assim, 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 assim Calma aí Quatro meses, Zé Aê, mano! Tirei foto com o Cucurute no zoológico? Toma, motarão! Virou meu animal do zoológico, meu irmão. Entrou pro meu zoológico. Já era! Motarão, mano. Caiu na jaula, o peixe fuzila. Má, pô! Ó, vamos dar uma olhada aqui, rapaziada, rapidinho? Porque eu acho que a gente concluiu, mano. Aquele nosso trem ali tá pronto, a gente só precisa colar ele. E aí, se tudo deu certo, a gente tá preparado pra nossa missão. Vocês viram que aquela nossa ideia de que o Cucurute não sabia chegar aqui embaixo, não tava vendo esse projeto, foi toda de trouxa, né, mano? Que, na real, o Cuca não só já sabia do projeto, como tava de olho em tudo, mano. Mas tá bonito aqui, já foi colado tudo, né? Vamos dar start aqui então, chat? Dois pontos de contato com o trilho. Lugarzinho pra três pessoas. Tudo funcionante, mano. É isso. Estamos todos preparados para a nossa próxima aventura ao Nether. Em breve, estaremos indo para o Nether, amigos. Essa missão, mano, ela começou a acontecer quando o Quark veio dar aquela de maluco dele. Então eu tô empolgado, velho. O fato do Quark tá envolvido nela, significa que pode acontecer umas coisas meio esquisitas lá. Não sei, não sei o que esperar. Caraca, irmão. Nossa, mano. Que vai ser muito da hora, velho. Deixa eu ver só a visão do portão abrindo de frente. Nossa, irmão. Você tá maluco, filho? O que nos aguarda na nossa próxima expedição, hein? Essa expedição é pra mim, pra Bagueira e pro Quark. Pena que a Bagueira já quitou, mano. Queria mostrar pra ela ali, mais ou menos, como é que vai ser. Até porque ela vai tá invisívelzinha, escondida dentro do trem, né? Depois eu quero mostrar pro Selbo esses livros que o Krut me deu, mano. Isso aqui eu achei... Eu vou até guardar em outro lugar. Vou pegar uma dessas mochilas aqui pra vocês... Essa mochila pra esses livros. Que, mano, tem alguma coisa esquisito, velho. Ele tá querendo que a gente deixe dois espaços pra eles escolherem a... Quem eles vão colocar. O que que isso significa, mano? Será que eles vão adicionar animais novos? Será que eles vão botar players, tipo pack? Como se eles fossem anim... Como se eles fossem um animal dentro da jaula, só pra zoar? Pra mostrar que a gente não manda em nada? Será que é esse capivara, mano? Dá pra gente pegar pra fazer mais uma jaula, né? O que é exato da gente fazer pra um animal maior, mano? Fazer a jaula pra um animal maior, mano? Vamos fazer uma jaula... A jaula pra anaconda, velho. Olha, os animais... Mip, mip. Pio, piou. Os animais estão todos renomeados pela PON. Faline. Bambi. Cala. Keshok. Nó, da hora. Gostei dos nomes que a PON escolheu, velho. Mane. Tais. Ali. Gai. Nossa, que legal, mano. Bom, vamos fazer então um habitat pra descobrir, chat? Eu acho que eu quero fazer o habitat das cobras num lugar meio de pedras. Sabe o que é? A gente pode fazer uma entrada aqui pra dentro da caverna. E aí fazer uma criptazinha dentro. Onde a gente coloca alguns animais que são meio asquerosos. Tipo assim, aqui, tá ligado? Fazer uma entrada pra caverna. E aí dentro da caverna a gente faz uma criptazinha pras cobras. Melhor do que fazer só várias jaulazinhas iguais. Tem que tentar usar a criatividade pra fazer uns negócios diferentes. Senão vai ficar tudo muito igual. Mano, eu não ia nem mexer no zoológico hoje, chat. Mas do jeito que o Kukuruti veio me dar uma cobrada, eu tô começando a ficar um pouco com medo, mano. O Kukuruti veio de psicopata e dar uma cobrada na gente. Então eu tô assim, querendo dar uma entregada logo nesse bagulho e me livrar dessa missão, mano. Vai puxar teu pé de noite? É, mano? Sei lá, mano. Todo mundo já foi sequestrado, né, cara? Eu sou o único que tá invicto. Nunca fui sequestrado pelo Kukuruti, mano. Quero continuar desse jeito. É impressionante, né, filho do chefinho? Ih, Maria Filho do Chefinho, chat. Qual foi, mano? Vocês são um bando de safado, hein, véi? Vocês ficam aí com esse papinho de filho do chefinho, mano. Nunca tentou me prender porque, mano, eu não dou motivo, véi. Trato ele bem, servi bons drinks pra ele. Não quebro as regras. Quando foi a última vez que eu quebrei as regras ou fiquei com item legal aqui no servidor? Teve aquele bagulho do Endertank lá atrás, mano. Desde então, nunca mais, mano. Desde então eu tô como? Na linha, irmão. Na linha, ó. A linha. Hihihihihi. Hihihihi. É filho do papai, esquece. Hihihihi, esquece tudo. Aqui é filho do papai, do chefe. Pô, o cara me entregou a missão, foi o quê? Faz quatro dias, assim? Já veio dar uma cobrada, né, mano? As obras aqui no Brasil não andam nesse ritmo, não, Cucuruti. Calma lá, cara. Aqui no Brasil a gente tá acostumado a fazer a parada e levar pelo menos uns anos. Leva uns anos. Quando o povo estiver desistindo do governo, aí você vai e entrega. Que aí o pessoal vai falar, não, olha lá, ele fez. Que cara bom, mano. Vou votar nele de novo. Pô, agora o cara me manda fazer o zoológico, já que é que eu entregue, véi. Tá achando que é o quê? É Disney? Calma aí, isso aqui não é obra particular, não, Cucuruti. Isso aqui é do governo, pô. O governo é nóis, Cuca. Tá, vamos ver o que é esse bagulho aqui na frente da igreja, véi. Meu irmão... Calma aí, primeiro deixa eu ver o que tá escrito aqui. Overtroll the Federation. O que significa overtroll, chat? Mas eu acho que isso aqui é uma máquina do create pra bugar coisa, igual a gente tava... O robô pipoqueiros pra derrubar. Grilho de trenzinho aqui, nada a ver. Explodiram a frente da igreja, mano. Tá, vamos ver se a gente consegue finalizar essa dungeonzinha aqui pra gente colocar as cobras. As cobras, elas precisam de um habitat bem grande, chat. Se a gente fizer um lugar pequeno aqui, vai ficar meio mequetrefe, mano. Vou fazer o seguinte, mano. Por enquanto, só pra poder simplificar, eu vou tampar essa parede do lado de cá aqui de uma forma bem básica mesmo. Depois a gente faz mais detalhe e expande essa área. Porque eu acho que dá pra gente colocar mais uns répteis aqui debaixo da terra, pá. Vou passar pro Bad Boy Halo o que o Cucuruti falou comigo. Ver se ele anima de me ajudar aqui. A gente precisa terminar esse zoológico em breve, mano. Porque do jeito que tá, tá... O Cucuruti vai comer a nossa bunda. Hey, Bad Boy Halo! Hello? Hello, Bad Boy Halo, how are you? Hey, I'm doing good. Hello forever, how are you doing? How are you doing? Yeah, I'm doing fine. And you, Pão? You doing good? Yeah, he is. Doing good, doing good. So, I actually asked you to come here because I received some news about Cucuruti. He showed up today. He asked me to show the progress about this zoo project. And he told me something really bizarre. What? He said that we need to do the other places for the other animals, okay? But he asked me to keep two empties because they are going to put animals on it. And they want me to build a place with 5x5 and food and water for the animal that they will put. So, my question is, what, like, why they want to choose an animal? Like, is it a normal animal they're going to put? Is it a person? I'm... Crazy, right? I'm suspecting it might be a capybara flavor, Dan. Yeah, people were saying this too, like, maybe a capybara. Well, I really don't, I have no idea. Here are some books that he told me, he gave me. I will not be able to explain you everything that I've talked with him because I really need to go. But I come here to ask you, bad boy, could you help me building more and closer places for the animals we still have there? I started building a place here for the reptiles or animals that don't need sun. Oh, and actually, I take a really good picture. Look, 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 this is good, this is good, this is good. Cocorucho, come here, and I managed to put him inside of the crate. So, this is the place I prepared for the... for snakes and this kind of animals. I was still doing it, but I need to go. Well, I'm going to leave it to you. I need to go now, man. Take care, okay? See you, see you, pom. Bye, bye, bad boy, Halo. Thank you so much for coming. Tchau, pai. Tchau, Richard. Beijo, filhão. Wow, bye-bye, guys.